Olá vamos let's voar em mais aérea túnel de Itaguatinga atual e antes drone filma obra 217 já gostou inscreva-se nos cantos superiores e no final do vídeo tem card com vídeos interessantes se você é novo no canal ou antigo no canal confere se está inscrito se não inscreva-se e dê aquele like por isso vai fazer com que o YouTube indique nossos vídeos para mais espectadores e você sabia que mais de 50% dos espectadores não são inscritos então colabore com o canal inscreva-se e ideia que like e estamos aqui em frente do vou levar na parte superior logo ao lado aqui do único educacional já é a noite são mais ou menos seis e quarenta da tarde ou a desculpa da noite aqui estamos no EPTG à direita Águas Claras à esquerda Vicente Pires essa aqui é o viaduto do aqui no túnel acesso ao EPTG também Pistão Sul e Pistão Norte abaixo dá para ver que o rush tá bem grande por aqui tanto na IPTG quando no Pistão Sul olha lá não posto melhor aí tem um Burger King acertou aqui no poteleiro de Itaguatinga aqui dá para ver o único e educacional olha o lindo pó do sol ali aqui abaixo tem correio telégrafo casa de carne e Big Box aqui está subestação Itagua Parque Vicente Pires e ali na frente tem o Praza Shopping de Águas Claras novo sistema de drenagem de Itaguatinga tem investimento de 3 milhões com sócio responsável pela obra já assinou um contrato com o GDF para a construção da nova estrutura que contará com uma lagoa de retenção com capacidade 5 mil metros cúbicos a construção de reservatório de detenção de água proviais para ampliar o sistema de drenagem do centro Itaguatinga terá início nos próximos dias a lagoa será construída nas proximidades do túnel Rei Pelé terá capacidade de 5 mil metros cúbicos e contará com os dispositivos de entrada e saída dissipação contenção e lançamento após a assinatura do contrato a empresa TVA Construções Eilere será responsável pela obra o investimento de 3 milhões serviço vai gerar sem empregos diretos e indiretos atualmente a água captada pela boca de Lobos região central de Itaguatinga e deságua no córrego do cortado por lançamento direto por meio de ductos dissipadores com a lagoa a água direita chuva passará a ser dissipada decantada e somente depois desse processo irá para o córrego e a esquerda temos pôr de gasolina Total Energy a direito em Poço Shell aí onde tem o nosso Mc Donald e essas calçada em Zig Zag que você achou comente abaixo na descrição e você que é comerciante agora que liberou todo o Bolivar e também os ônibus voltaram você acha que realmente melhorou seu comércio de sua opinião para gente o que a gente está percebendo que alguns lugares ainda tem essa áreas que não sei se vai ser colocado gramado se vai colocar o calçado em concreto tanto no Bolivar aqui parte de cima quando vou levar na parte de baixo comente abaixo que você souber o que que será feito já existe um sistema de drenagem na região que atende o túnel o que vamos fazer é melhorar com as normas mais atuais da Adasa Atahuatinga não pode ter uma obra moderna como túnel Rei Pelé com o sistema de drenagem da década de 70 destaca secretário de obra e infraestrutura o engenheiro explica que a construção da lagoa de detenção vai ampliar a capacidade de rede de drenagem e melhorar o que já existe que era o lançamento direto acabamos de passar à direita praça do relógio aqui estamos em cima do comercial abaixo do comercial tem a sala técnica onde controla os jatos ventiladores e as câmeras e o sistema de extinção é seu comercial sul olha bom brasil bem ali do lado poliel e aqui está um monte de óticas aí aqui da o comercial norte que chega lá próximo ao hélio prates e aqui temos a praça do relógio aonde tem administração de Santa Aguatinga Santuário Nossa Senhora de PP de Socorro e escola Estela Mares e olha como está bonito a noite com essa luz toda iluminada aqui nesse bolevar aqui engraçado que eu acho que tá faltando somente algumas plantas né algumas árvores de raiz baixa ainda umas árvores que inclusive comentaram que tem um pé de IP aí né mas eu só daqui a três anos que vai saber se vai ter alguma coisa de fato e essa ciclovia que tá em zigue-zague aqui ó essa área que tava guardando cura do concreto aqui ó que aqui no Globo Esporte até a torre da Oi e essa área também você pode ver que tem alguns lugares ainda tem britas e terra que será que vão fazer alguma coisa nessas áreas pequenas aí pequenas obras e a gente percebeu também que em frente da torre da Oi e aqui na parte de baixo desse lado à direita ainda tem muito terra e brita que será ser o que será que vão fazer e aqui e se a chegar no Sandu a famosa alça lateral aqui norte né que tem dificuldade para a gente ver a questão do Sul você vê que não tem bastante veículo por aqui lá ao fundo temos uma baia e olha aqui que lindo pó do sol aí que NL olha corpo de bombeiro aqui o Sandu chega bem ali aqui na saída da delegacia do Helio Prates e a direita temos do União Norte à esquerda do União Sul então o que nós estamos comentando essa saída aqui ó de onde talvez você não percebe nem de caminhão né mas de carro por exemplo a gente só consegue enxergar quando chegar aqui nessa ponta aqui essa parte escura atrás da igreja aqui é a lagoa de retenção não dá para ver e aquela e lá em cima é a quem ele e esse outro vazio ali no meio é parque do cortado onde duas lagoas de retenção é a noite é muito bonito realmente dá para ver essas luzes iluminando as rodovias não deixe de assistir outro vídeo nosso como a obra da Avenida Helio Prates que essa semana aí ainda tem concretagem em frente da delegacia e também escavações entre comercial e pistão norte e uns trezentos metros é via estrutural já chegou na no Ayrton Senna é é PIG sudoeste novo vai ser concretado nessa terça-feira o viaduto noroeste tá terminando as grades proteção da passarela com a minha oitão pavimenta algumas parte e tapão parque entregaram esse mês um condomínio deve entregar mais dois em frente a subestação e a novidade está no viaduto itapão paranóa que deve ser entregue em menos de um mês da pavimentado e já na parte de baixo e essas são as obras que estão acompanhando deve se você é novo no canal o antigo no canal confere se está inscrito se não inscreva-se e dê aquele like pois faz mais com o YouTube indique nosso vídeo mais espectadores Obrigado por assistir nosso vídeo gratidão e até próximo vídeo